Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, continuando com Assassin's Creed Odyssey, trago pra vocês uma nova montaria que está pra chegar no jogo. Mas antes, já assassina o like pra dar aquela baita força e se ainda não é inscrito, se inscreva! Vem fazer parte dessa família, pessoal! Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Vinícius Melo e assim como ele, você pode ajudar na linha de frente clicando no botão Seja Membro. Bom, meus amigos, vazou pelos arquivos de PC uma nova montaria! Que está pra chegar no jogo. Na verdade, uma bem interessante. O unicórnio negro de nome Melaina. Ainda não sabemos quando essa montaria vai chegar no jogo, né? Mas eu presumo que seja aí por uma das atualizações no Sargon, galera. A gente sabe que o unicórnio padrãozão do jogo é possível encontrar em vendedores. Mas essa skin, cara, meu, nada tira da minha cabeça que pode chegar no Sargon. E quem sabe amanhã mesmo, né? Toda terça-feira muda. Pode ser que amanhã mesmo já chegue essa montaria aí pra gente. Se você é um jogador de PC, já é possível desbloquear a montaria através do aplicativo Inventory Editor, tá? Nós já falamos sobre ele aqui. Basicamente, é um aplicativo que você instala no seu computador e você consegue desbloquear itens, né? De loja pra acesso gratuito no jogo. Se você não sabe como fazer esse procedimento e você joga no PC, aqui no vídeo, na descrição, eu deixo o link do vídeo do meu maninho, Michael Bueno, que desenvolveu a ferramenta, tá? E ali ele mostra o passo a passo pra vocês. Aliás, muito obrigado, Michael, por mais uma vez tá cedendo pra gente aí imagens exclusivas, beleza? Bom, pessoal, fora a coloração, né? Este unicórnio possui asas e também o mesmo efeito que todo mundo gosta, né? Que existe no cavalo Pegasus. Pegasus, ou seja, como podemos ver nesse vídeo do maninho Colin, lá do canal I Like Detectives, você não vai ter a montaria morta ao pular de uma distância alta. Assim como o Pegasus, o cavalo, ele vai amortecer a queda por causa das asas. Ele não voa, mas as asas servem pra isso, pra amortecer a queda. E você não vai precisar esperar alguns minutos pra chamar o seu cavalo de novo porque ele morreu. Então é bem legal, se vocês estavam esperando chegar no Sargon o Pegasus, né? E ele nunca veio, pode ser que agora o Melaina chegue. Fiquem de olho e eu vou tá trazendo pra vocês qualquer novidade a respeito, beleza? Vale lembrar que também trouxemos aqui ontem, né? Um novo vídeo falando sobre o pack do Mirmidão, cara. Conjunto do Mirmidão, um dos conjuntos mais legais que eu vi até hoje na franquia e que também pode ser acessado através do Inventory Editor, pra quem usa o PC, beleza? Não se esqueça de ver, cardzinho tá aqui em cima. O Lil tá esperando vocês lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo e gosto muito de trocar ideia com vocês, valeu? Link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho